Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Coisas do amor Quero não lembrar E às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois De tratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensei Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração Às vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Te amo e não quero te amar Lembrar E às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois De tratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensei Te amo e não quero te amar Te amo e só 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 quero te amar Tu não me só quero chamar